Hello! Gente linda! Cheguei com o nosso vídeo de recebidos do mês E essa é a edição número 2 Dos nossos recebidos Minha gente, porque assim vocês não tem que ficar esperando muito Terminar o mês pra ver tudo A gente já vai fazendo ao longo do mês E daqui vão saindo os nossos desapegos do mês E pra você que chegou agora, lembra de se inscrever Pra participar dos desapegos Que eu faço aqui todo mês Daqui saem muitas maquiagens e cosméticos e coisas legais Que as vezes eu já tenho E que as vezes eu já conheço Que eu acabo repassando pra vocês Mas bora começar os nossos recebidos Com muito amor e muito carinho Já que esse vídeo eu gravei essa terceira vez que eu estou gravando Porque tivemos um acontecido com o nosso microfone Mas agora vai dar tudo certo E se você tá feliz que hoje é vídeo de recebidos Deixa o seu joinha E o joinha pra você que deixa o joinha Antes do vídeo começar, já tinha dado antes de eu falar isso tudo As lindas Gente, é um brinco voador É um brinco tecnológico As meninas da Prata Fina Me mandaram esse brinco lindo Eu tinha até falado pro Rani que eu precisava ter uma pérola aqui no estúdio Porque eu sou apaixonada por pérolas E chegou Meninas, muito obrigada pelo carinho Pela cartinha Eu amei o brinco Eu vou usar muito Olha só que coisa mais linda, minha gente É uma modelo, é uma fada É uma maniquinha É meu porta-joias Sabe quem me deu? Sabe quem me deu? A minha prima, amiga linda, diva, maravilhosa Andressa Ela veio me visitar e trouxe esse presente aqui pro estúdio Drei, eu amei ter um pouquinho de você aqui Com certeza todas as vezes que eu olhar pra ela Eu vou lembrar de você, minha amiga Muito obrigada Esmaltinhos Da Impala A Impala mandou em comemoração ao Dia da Mulher É, me senti muito poderosa agora Vamos ver essas cores lindas Essa coleção, gente, é coleção luxo Então veio o vermelhinho que é o grife O rosinha que é o nick Eu até olhei direito pra ver se não tinha um M escondido Poderia ser o nick, né? Mas é o nick E este daqui é a base luxo Impala, muito obrigada Vem um poema lindo sobre as mulheres Obrigada, me senti muito querida, muito honrada Yeeey Chegaram maquiagens da Kiko, gente Gente, essa marca, pra quem não conhece É uma marca um pouco mais baratinha, assim, italiana Mas que tem uma qualidade ótima, gente As meninas da Cosmopolitan Bazar mandaram Elas sempre mandam as novidades Elas sabem que eu gosto da Kiko Olha que batom lindo, gente Que sucesso Deixa eu fazer um swatch dele E eu vou contar uma coisa pra vocês Eu fiz um swatch do delineador ontem Quando eu tava gravando esse vídeo Que deu pau no áudio E tá aqui até hoje Eu já tomei banho, já lavei a mão Eu deixei pra testar É um delineador que é esse daqui, gente Sensacional Ele é a prova d'água E realmente é a prova d'água Porque ele tá aqui até agora Cosmopolitan Bazar, eu amei Esse delineador é um sucesso Já vou colocar na minha necessaire de viagem E aqui viaja comigo, pra casa Sabe? A necessaire de viagem Olha só que fofura Aqui, chegou aqui Gente, vamos ver Vamos ver Terra Minas Que mandou Olha Capilimão Gente, difusor de aromas Tá com as varetinhas aqui também Pra encaixar Ai, que bonitinhos Eles falaram que sabem Que eu gosto de aromas cítricos É tão legal Porque você vai vendo Quanto que as pessoas E as empresas te conhecem E esse daqui é o sabonete de cozinha Gengibre Eliminadores indesejáveis Como cebola, alho, peixe, frutas e outros Amei, Terra Minas Muito obrigada Mix Antiox Da Sanavita Ui, que bonitinho Gente, como eu gosto Como eu gosto Essa daqui é uma bebida Super frutas Baixas calorias Rico em vitaminas C Fibras São várias frutinhas Olha, Rani Vou deixar aqui no estúdio Acho que é uma boa Que é só misturar com água mesmo Vamos ver É morango, açaí Uva, cranberry Blueberry Acerola Que delícia Sem adição de açúcares Mas tem stevia Pra deixar docinho Gostosinho Amei, Sanavita Obrigada pelo carinho Vou fazer detox aqui no estúdio Observem Que coisa mais linda Essa bolsa Gente Essa bolsa Ela veio até aqui Esse recebido Foi mais do que especial Na verdade Eu mostrei no snap Pra você que não me segue no snap Já segue no snap Tem na sua tela O pessoal do Boticário Da linha Nativa Spa Veio aqui Como massagista Me proporcionar uma experiência Pra que eu conhecesse Os novos produtos Da linha de olhos É Terapia dos olhos indianos Gente Cada cheirinho Esses produtos Eu já amo Nativa Spa E agora que fala da India Então melhor ainda Aqui gente Tem o shower gel O esfoliante Que é maravilhoso Maravilhoso Ele Deixa eu ver aqui Se eu acho A moça me explicou Que ele é com sal do Himalaia Então é uma esfoliação Totalmente diferente Assim gente Muito rico Óleo massagiador E creme para pés E mãos Obrigada viu Boticário Eu amei 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 a experiência Me senti muito querida E os produtinhos São o máximo Muito obrigada Temos algo muito legal Aqui Que bonitinho Eu fiquei emocionada O coração acelerou Querida Ju Estamos enviando Os produtos prescritos Pela doutora Roseli Andrade Ai que bonitinho O pessoal da L'Oreal Cosmética Ativa Que é La Roche-Posay Vichy E SkinCeuticos Amei meninas As minhas novidades Doutora Roseli Me prescreveu Várias coisas novas Eu vou mostrar Algumas para vocês Tem muitas coisas aqui E o que vocês quiserem Resenha Deixa nos comentários Gente Olha só Hidratante sebo regulador Da La Roche-Posay Esse daqui É da linha É Faclare Matte Gente Que é a linha específica Para pele oleosa E tudo que eu já testei Dessa linha até hoje É sensacional Saúde, Honey Para os corpítios Para os corpítios Gente, a minha pele É super oleosa Do rosto E o meu corpo É super seco Então é tipo um desequilíbrio Louco Aí para o corpo A Roseli Doutora Roseli Indicou Esse Lip Car Surgrat Surgrat Tem que treinar O meu E é um sabonete Vou testar Para pele com manchinhas E para pele na minha idade Dos 30 anos É fantástico Gente Já ouvi falar muito bem Esse daqui vocês já conhecem Que é o meu sabonete facial preferido Que é o LH Cleansing Da SkinCeutical Eu acho que tem um ótimo custo-benefício Porque ele entrega É maravilhoso para pele acneica E oleosa E tem também o Advanced Pigment Corrector Que é para o dia a dia É clareador Amei Já quero usar tudo Tipo agora Quero começar a fazer Minha rotina agora Do nada Meninas Muito, muito obrigada A doutora Roseli Vai ficar orgulhosa De mim Malabarismo Nossa Quanta coisa Ricoche Me mandou Praticamente Uma lojinha Eita Que legal Gente Olha Tônico Primer Pré-maquiagem Base líquida Batons Multi-batons Gente Esse batom líquido mate Eu tenho um Que já está nas últimas De tanto que eu uso É muito bom Vou fazer os swatches para vocês A gente tem a cor Sweet O Nude Rosado O Charme Que eu amei E esse daqui é o Bella Tem o Pitanga O Mary E o Vermelho Intenso Pó Blush Sombras Eu estou até vesga Fixador de sombra É sempre muito útil Ai que glitter lindo Glitter Sombra Iluminadora Sombra Uno Eis que surgem mais batons líquidos Ai gente Que sucesso E um monte de batons Mate Tipo várias cores lindas Vou passar algumas para vocês verem E dos mate Gente Eu coloquei aqui os três Que eu mais gostei O Nude O Cala E o Vinho Muitos corretivos Muitos Lápis para sobrancelha Máscara de cílios Lápis para olhos A prova d'água Demaquilante bifásico Mais delineador Liquidor Mais corretivo Ai meu Deus Ai meu Deus Esse é um recebido fresquinho Minha mãe acabou de trazer Que caixa gigante Ai que bonito Que que é isso gente Instruções Ok Chegou uma bota da Deos Minha gente linda A coleção Ai gente A coleção de inverno da Deos Tá tão linda Acho que já já no site tem tudo Para poder comprar pelo site Olha essa bota É da Usa Eu adoro essa marca Ela é toda trançada atrás E depois você trança pela bota E esse salto Ele parece alto Mas é um salto muito confortável Que eu experimentei na loja E eu falei Eu quero Eu quero Eu quero Acabou de chegar Minha gente Amei Deos Eu vou usar muito 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 Amei Gente eu vou deixar no blog Minha caixa postal Se você quiser me mandar uma cartinha Alguma coisinha Olha Olha só L'Oreal Paris Novo Água micelar Solução de limpeza 5 e 1 Limpa, demaquila, purifica Sua avisa, reequilibra Nossa Fórmula não oleosa Gente eu amo os demaquilantes Da L'Oreal E esse daqui Eu não tava sabendo É muito novidade Isso daqui Para olhos, face e lábios E não precisa enxaguar Ai arrasou Que legal Foi a época cosméticos Que mandou junto com a L'Oreal Paris Muito obrigada época Muito obrigada L'Oreal Honey Adivinha o que eu ganhei Adivinha É a lei do retorno Amei 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 Hoje eu dei uma agenda Para uma amiga E ganhei uma agenda Ai amei A Evertop Mandou Eles que fizeram Peraí gente Deve estar um barulhinho chato Assim de plástico A Evertop Que mandou Meu Que agenda Incrível Eu amei E vem também E vem também aqui Pesar Academia Primeira semana Primeira semana Segunda semana Trata semana Hidrate-se Para jaca light Adorei Evertop Muito obrigada Ai o pessoal da equipe Atelier Mosaic Mandou uma cartinha Falando que eles fazem Esse trabalho Todo a mão Gente Que graça E cada produtinho deles Tem um nome feminino E essa necessária Tem meu nome Olha Cheia de zíperes Aqui dentro Muito prático Além das divisórias Tem os bolsinhos Aqui dentro Olha que amor Gente Cai bastante coisa Ai amei Amei Meninas Muito obrigada Atelier Mosaic Eita que eu amo Essas coisas Gente O Marco Boni Mandou uma escova Super diferente Dessa vez By Janek Que legal Olha como é diferente Gente Veio nessa necessarzinha Ah eles trouxeram Para o Brasil Com exclusividade As escovas Janek Neutralize o calor Através do comprimento Da cerda Desembarace os cabelos molhados Que show gente Para você poder usar Com um secador Marco Boni Muito obrigada Muitos beijos Ai gente Não aguento Eu ganhei da Jéssica Uma leitora lindeza Que mandou uma cartinha Tão linda Tão inspiradora Ela falou que acompanhou Dozembro Zem E me escreveu Umas coisas tão bonitas Ela me mandou Um caderninho De gratidão Ai gente Eu amei isso Para eu anotar Tudo aquilo Que eu tenho Gratidão As pessoas Todos os momentos Enfim gente Gostei muito Jéssica Muito obrigada Pelo carinho Pode ter certeza Que vai estar Na minha cabeceira Natura Quanta coisa Meu Deus Não sei nem por onde começar Minha gente Vou começar por essa bolsinha Aqui dentro Que está lotada De maquiagens E coisas muito interessantes Já é o creme É o creme protetor Toxico E esse daqui É o protetor De hidratação intensiva Que legal Gostei Gostei Loção protetora Antioxidante 30 Loção 60 Protetora Caramba Quanta coisa Ficarei muito protegida Gente Olha esses quartetos De sombra De Natura Aquarela São tão maravilhosos Eles vêm assim E daí Eles mandaram também Os estojinhos Para você montar O seu estojo Então você coloca Aquele refio aqui dentro E eu fiz alguns swatches Aqui também Das maquiagens Gente De Natura Faces Ou Faces Acho que é Faces Tem o Canela Canela Envolvente Esse daqui E os outros Esses dois Olha como eles brilham Que legal Eles são Natura Una Tem o Uva 2 E o Rosa 31 E vieram também De Natura Aquarela Esses lápis Do tipo Cajal Cor intensa Tem o roxinho Pretinho Sabonete líquido Refrescante De Natura Todo dia E tem também Hidratação prolongada 24 horas Que é esse Hidratante corporal E de Natura Serve Ai que delícia Olinho De amêndoa E frésia Ai que linda Amei Adoro o brilho Gente Adoro o brilho Adoro o dourado É a síndrome do avestruz Não pode ver Nada que brilha Que legal É a linha da Contém um grama Gente Lançamento Bronze In the city Bronzeado Imediato Sem sol Tonalizante Para o rosto Chegou Também Tonalizante Para o corpo Ai arrasou Bronzeamento Gradativo Sem sol Autobronzeador Rosto e corpo Adoro autobronzeador Faz tempo que eu não uso Iluminador Para rosto e corpo Vocês querem resenha Gente? Achei super legal Esses produtos diferentes Obrigada Contém um grama Eu amei Amei Olha gente Que diferente A Lergam Mandou uma nécessaire Com o lançamento Que eles tem Para as farmácias Todas Aplicador de colírio Para você Aplicar colírio Agora sem Sofrimentos Que interessante Você posiciona o negócio Põe o colírio Acho que eu entendi Olha que legal Aplicador de colírio Nunca imaginei Que isso existisse A Lergam Muito obrigada Eis que surgiu Uma caixa Cheia de coisa Mais linda Gente Olha esses batons Eu estava esperando Muito por eles Alguém postou Nas redes sociais Eu falei Eu quero testar Batons mate De Avon Isso Está tudo voando aqui Ultra color Sombra para olhos Gente Olha essas paletinhas Que coisa mais legal São todas mate Vocês viram? Então é uma coleção Tipo toda muito mate Agora bom Para meia estação Para o inverno Super combina Gente Essa sim é a caixa Da musculação Estava sentindo falta Das caixas de musculação Eu não faço ideia Do que seja isso Porque tem tanta coisa Aqui dentro Mas tanta coisa Que legal A caneca Mac Addict Amei Olha as embalagens Que fofa Dei com a embalagem Na minha cara Agora Que bonitinho Ai Que demais Amei Nossa E tudo com cheirinho De capim Limão Ai que demais Para colocar na mesinha Honey Cozinha chique Ai eu vou levar para casa Que sucesso Olha gente Para colocar pincel Aqui A latinha Tem uma velinha De chanel Vamos abrir Uma velinha De chanel Que bonitinho Latinha de Tiffany Dá para pôr talher Também Aliás Dá para pôr o que você quiser Ai que lindo Ai que lindo Amei Bandejinha Da Tiffany E bandejinha Da Mac Ai gente Eu amei Isso tudo Gente eu amei Atelier Laço Rosa Eu já conhecia vocês Atelier Laço Rosa Eu ficava babando Nas coisas Muito obrigada Pelos presentes E combinaram direitinho Tanto com a minha casa Quanto aqui com o estúdio Eu vou usar Muito 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 Ai gente Tem uns que dá até dó Pode abrir Olha que lindo Felicita Lux Mandou para dentunhos Vamos ver Nova coleção de batons líquidos Divas Meu Deus Olha as cores gente Peraí que eu estou organizando Assim Mas vamos fazer swatches Olha as cores Gente Esse daqui é o Taylor Esse daqui é o Hepburn Esse daqui é o Bardot Meu preferido Von Tease Marilyn E Josephine Também muito lindo esse Ai gente Amei isso Para eu tomar minha água Diária Porque eu tomo tanta água Gente Preciso de várias garrafas Na minha volta Ritual de beleza Profuse Da Axé Dos laboratórios Vamos ver O que temos aqui Minha gente Temos muitas coisas Incríveis aqui Gel renovador Para peles oleosas Estimula a renovação celular Ácido salicílico Microencapsulado E zinco Que legal Veio também Esse Hydra Deep Labial Filtro 30 Que babado Já vou pôr aqui Na necessária de viagem Aquela que viaja Até minha casa e volta Já falei pra vocês É uma necessária básica Que eu levo na bolsa Pureance Sabonete barra Limpeza facial Para pele oleosas Com tendência a acne Ensolei Ah Serum protetor solar Com ácido hialurônico Carnosina Alpha Bisabolol Olha Antioxidante hidratante Muito legal E temos também Água dermatológica Calmante refrescante Com pantenol Arnica Oligoelementos E matiz botânica Acho que a gente merece já Peraí que eu acho que tem que destravar Aê Lebel Mandou Que bonitinho Olha UV defense Protetor não oleoso Filtro 50 E gel facial Hidratação intensiva Que sucesso Obrigada E temos nossos recebidos Número 2 do mês Minha gente linda Depois deixa nos comentários Se vocês gostaram Desse formato Divididinho Para vocês receberem As novidades antes E também poderem assistir Ele todo Sem que o vídeo fique muito longo Deixa pra mim nos comentários Eu te vejo no próximo Se inscreve no canal Para participar dos desapegos Do mês E eu te vejo no próximo vídeo Mua Mua